Beleza? Vou começar. Tá, comecei, vai. Começou legal, eu acho. Não sei, não sei. Achei conceitual, se diferente. Tá, pera. Oi, gente, tudo bom? Meu nome é DBR Neco, eu sou de São José dos Campos, São Paulo. Tenho 32 anos, tenho borderline. E eu tô com a minha amiga Ana, ela é de São José dos Campos, ela tem 29 anos. O quê? Tudo bom? Tudo bom. Quantos anos você tem? Eu tenho 24, gente. Ela tem 24. 29 menos 5. Às vezes eu falo que tem 20, às vezes eu falo que uns anos a mais. Às vezes 15. Depende do dia, do meu amor. E aí a gente vai fazer, ajudar ela a fazer um canal. Estamos fazendo um brainstorm agora. É. A gente tá planejando tópicos. Fazendo segmentos pra um vlog organizado e informativo ao mesmo tempo. Não, 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 não. Eu tava falando sobre tópicos, né, sobre nichos, quais nichos que eu carrego, né, que eu me entendo. É, e são vários. Eu sou uma pessoa multifocal. Aí eu separei, né, em tópicos aqui pro Instagram. Só que também eu estou usando pra o YouTube. Eu não comecei ainda, mas são ideias, né. E aqui eu separei cinco nichos. Primeiro, saúde e bem-estar. Segundo, autoestima e autocuidado. Terceiro, faça você mesmo e algumas dicas. Quarto, poesia, música, dança, arte no geral. E quinto, seria o tópico de informações e atualidades. Que é um foco que eu acabei de criar agora. Mas que eu já falo sobre isso, sabe. Vai falar um pouco sobre o que você tá passando, o seu câncer, né. É. É uma das coisas que eu falo bastante no meu Instagram já. Que é sobre o tratamento de quimioterapia que eu tô enfrentando. E eu descobri há pouco tempo, assim, faz uns cinco meses que eu recebi essa notícia. De que eu tava com leucemia. E desde então eu venho me cuidando, fazendo as quimioterapias. E eu venho falando sobre isso abertamente no meu Instagram. É lógico que tem muita coisa que não é permitido falar. Nem até mesmo em qual hospital eu tô. Pra vocês terem uma ideia, o hospital ele morre demais de marcar o arroba dele no Instagram, por exemplo. Tá sendo muito importante eu poder compartilhar com as pessoas esses momentos. Porque assim eu não me sinto tão sufocada com isso, sabe. Me ajuda bastante. Conversar, poder compartilhar as experiências. Por mais que a maioria dos meus seguidores não saibam o que é, como é. Mas eles me ouvirem às vezes. Isso é bom, sabe. E eu acabo alcançando também outras pessoas que tão passando por isso, né. Muitas meninas que eu conheci, que eu conheço até hoje. Que a gente conversa e é amiga no Instagram principalmente, sabe. Chego a conhecer muitas meninas incríveis, maravilhosas. Que me doaram lenços. Que me doaram vitamina, remédio. Então, a gente acaba virando meio que essa corrente, sabe. De troca. Nem que seja uma troca amiga, uma mão amiga. Ou um oi tudo bem, um sorriso num dia de chuva. E às vezes parece que tipo assim, as outras pessoas falam. Mas parece que fica meio superficial, né. Não tá entendendo realmente aquela dor. Que é uma coisa que parece que também que é só você que tá sentindo. Ninguém do mundo sente. Tipo, a pessoa fala, ah, tá tudo bem. A gente se sente entendida, né. Porque a gente fala, ah, você também passou por isso. Você sabe como é. Você sabe que vomitar pra caramba, tipo, deixa nós com, sei lá, sem apetite. E eu também falo sobre os tratamentos que eu faço. O que eu tava falando mesmo? De dar amigas. Ah, então. O uso do óleo de CBD, ele é o redutor de danos. Ele junto com o tratamento da químio, ele ajuda também a acelerar o processo de morte das células cancerígenas. É lógico que não é só você pingar uma gota ali que pronto. Não. Você precisa do acompanhamento médico adequado pra poder fazer o uso dessa medicação com sabedoria. Qual a medicação? O óleo de CBD. Tem no canabidiol. Tem no canabidiol. Que é uma substância. E ele serve como um remédio. Assim como o THC também, né. Ele é um medicamento que ajuda a diminuir dor. Inflamação. Ele é um ótimo anti-inflamatório. E como faz pra conseguir receita? Precisa de receita médica legalmente. Eu acho que eu conheço uma pessoa que toma canabidiol. É um colega meu, ele tem fibromatose. Meu lindo. Fibromialgia? Não, não, não. Neurofibromatose. E aí, ele tá tomando, cara. E eu acho que é pelo SUS. Ah, ah, então. Essa daqui, as suas perucas vão ser personalidades. Aí, a peruca do cabelo liso. Nossa, até eu queria postar esse vídeo no meu Instagram. Eu achei a mão massa, sabia? No primeiro vídeo. Ah, não no Instagram, não no YouTube. Postaria lá no meu Reels. Reels não, não é no Reels. Não, não é no Reels. Não queria que eu tenha. Ah, do cabelo liso. Meu Deus, como ele vai aqui, tá? Eu sei, claro. Bolsonaro. Nossa, porque ele é tão menino aqui, dá até dó de chamar. Nossa, tá frio. Não tá frio, não? O nome dele é Fernanda, não é? Por que Fernanda? Não sei, eu achei que ela tem cara de Fernanda. Não, mas o seu fake se chama Fernanda também. É verdade. Então. Se chama Fernanda? Amiga, corta essa parte, hein? Pelo amor de Deus. Se chama Fernanda? É, Fernanda. Fernanda, não vou falar o sobrenome, nem o arruma. Por que o personagem da peruca se chama Fernanda? Não sei. Você acha a Fernanda uma patricinha? Acho. Pronto. Encontrar, tem como detetive. Tá, terminamos o vlog. Arrume-se comigo. Bordão, introdução, apresentação, corpo, curte e compartilha, resolução e finalização. Agora eu vou ter que fazer... Tem. Ah, eu posso usar atrás, tá bom. Então, agora eu vou ter que fazer o assunto do dia. Vai ser sobre peruca e piolho. Piolho? Não, nada. Olá, estamos começando o vídeo. Só peruca tem piolho? What the fuck? Gente, alguém explica? Não, sei, não entendo. Onde estou? Sua peruca tem piolho? Codinho. Entre cabaxi, saudadinho, telefone, tepelone e choro, Kati. Qual deles você leu errado? Eu leu todos. Tepelone. Telefone. Eu li todos errado. Mano, que fofo é isso. Bom, a gente tinha gravado uma finalização topster muito chique, mas a Bebea esqueceu de apertar o play. Esqueci. Tudo bom? Ficou muito legal, caramba, fazendo a voz verdadeira dela. Porque ela está o tempo todo... Eu não tenho voz verdadeira, meu. Nossa. Então, gente, desculpa. É que a Bebea, ele sabe. Ela fica falando umas coisas que ela não sabe. Não tem nada essa de voz verdadeira. E também, ela é meio bipolar. Eu não sei, meninas. Eu sou muito boazinha. E o que mais que a gente já falava? Do seu canal. Ah, é verdade, gente. Porque ela já tem um canal. É, mas me siga no Instagram por enquanto, que é Fala Macieira. Aí lá no Instagram eu vou divulgar o canal assim que eu lançar, porque ele não está pronto ainda. E não tem nenhum vídeo, então não dá nem para encontrar o meu canal. Ah, no vídeo passado, no dia passado. É Fala Macieira. Aí vocês podem tentar achar lá, né? Fala Macieira. Logo eu vou postar um vídeo, aí fica mais fácil. Mas me sigam no Instagram, gente. Fala Macieira com I, tá? Quantos is foi aí? Ira. É um isou um... Sete. E... Bem francês. E é isso. Segue eu lá no Instagram também. É arroba dbr underline neco. Que é N-E-K-O. Neco é com K. De boneco. De boneco. Tchau, gente. Agora a gente vai gravar o vídeo pra ela. Agora... Agora eu tô gravando. Vamos ver agora, vai.